Venha para o aniversário da Ikezaki! Temos soluções completas para você e ser profissional de beleza. São muitas promoções pra gente comemorar! Absorbente íntimo gel com abas e com 32 unidades por R$ 7,99. Lançamento desodorante aerosol Charmin vários tipos, apenas R$ 5,99. Sabonete Nivea Creme Care, leve 6, pague 5 por R$ 7,99. Se assistir no mundo da beleza, na Ikezaki tem! Para saber tudo sobre a Ikezaki, consulte seu cabeleireiro.